Seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e se inscreve, deixa o like. Hoje eu consigo, hoje eu consigo, hoje eu consigo gravar esse maldito barulho. Consigo, consigo e vou provar para vocês que hoje eu consigo, porque eu estou bolando um plano que vocês não estão nem ligados, mas logo logo vocês vão ficar sabendo o que eu vou aprontar aqui no apartamento. Aguardem. Enquanto isso, eu vou fazer um pouco de silêncio e vou deixar filmando a plantinha aqui, como de costume vocês já sabem, tem a plantinha ali, eu vou deixar filmando pelo menos de dois a três minutos, é muito, não, não, menos, pelo menos um minuto e meio, vou deixar filmando a planta ali, silêncio total absoluto para vocês, para não, para vocês poderem escutar o barulho que está vindo do vizinho. Hoje eles estão em casa. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Deu para escutar o barulho? Deu para escutar? Realmente está demais. É disso para pior. É disso para pior. Olha. Olha. Quase agora há pouco. Não sei se deu para vocês ouvirem o interfone tocando. Deve ser alguém pedindo para parar com o barulho. Deu uma amenizada. Mas daqui a pouco volta. E volta com força, hein? E volta com força, hein? É isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau. 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 Tchau.